O problema da saúde não é a falta de pessoal, é a falta de estrutura. Da maneira que é feito, o mais médicos poderia se chamar menos democracia. Os cubanos foram contratados num regime de escravidão. O Brasil paga 10 mil por médico a Cuba, que repassa para o médico quanto quiser. Ah, e nem precisa provar que é médico. O governo Dilma acaba assim alugando gente da ditadura dos castros. Significa que, médicos ou não, estarão ainda vinculados a um outro estado. A sanguinária ditadura comunista cubana, tão admirada pelos petistas. Como saber se estão a serviço da medicina ou de um projeto político? Na Venezuela, foi a segunda opção. E esse acordo nefasto com Cuba deveria ser submetido ao Congresso Nacional, como manda a Constituição. Mas simplesmente não foi e nada acontece. Tudo isso é ilegal, sob o pretexto de melhorar a saúde. O governo do PT atropela instituições, agride leis trabalhistas, viola a Constituição, age com o poder de um câncer, fragiliza e coloca nosso sistema democrático na UTI. E para que tudo isso? Bom, certamente não é pela liberdade.